Fala galera, Dark Wizard aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo de Mirfor. Hoje nós vamos falar como se desbloqueia a conquista da Torre Hydra. A Torre Hydra que veio nessa manutenção agora, veio as moedas Hydras, então tem uma torre pra ela na qual a gente pega uma Septária todos os dias. Se você já tá gostando do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixe um like, compartilhe pro teu amigo e bora pro vídeo. Bora pro vídeo galera, bom, já vou pedindo desculpa, perdão aí se caso tiver escutando um chiadinho, porque o meu fone aqui, o meu headset tá com um chiadinho. Vou tentar colocar uma musiquinha aí no fundo aí, mais um pouquinho alta aí, mais ou menos pra gente tentar não escutar esse chiadinho, beleza? Bom, pra gente começar o vídeo de hoje, a gente vai clicar no maisinho aqui, e vai vir em conquistas, vamos abrir o Santuário de Hydra, vai tá aqui novo, tá? Sempre quando der resetar o server, né, você pode disponibilizar uma Septária aqui pra você, você pode clicar nela aqui e pegar ela, beleza? Depois você clica aqui em Santuário de Hydra, você vai vir em detalhes, e ela não vai talpada só se você tiver feito essa missão pedir, tá vendo? Tá pedindo uma missão pedir aqui da Pedra Cripta 1. Quando a gente clica em mover, já vai direto pras missões pedir, mas não é essa daqui, tá? É essa daqui, ó. Válidos isolados. Clica aqui, tá vendo aqui, ó, ela não tá apta pra mim, ó, não, ela tá em, ela tá em, tá cinzinha, eu não posso clicar pra ir nela. O que eu vou fazer? Vou clicar em cima dela, ela vai me redirecionar pra missão que eu tenho que fazer, ó. Pui, tá vendo? Já veio. Então veio missões pedir Vale Oculto, ó, 1F, tenho que ir lá, Insígnia 3, 1F do Vale Oculto Bichon. Vou pegar a missão, tem que fazer 0 de 3, eu acredito que não precisa fazer todas as 3, vou fazer só uma, tá? Tá aqui, ó, Insígnia do Demônio, 0 de 75. Então a gente vai ter que ir lá matar 75 mob, acredito que o drop, pelo que eu vi na galera, é Rinigen, então você pode matar um pouco mais, uns 100 mob. E aí, a gente vai lá agora e vai ver como que é esse drop. E eu já volto já com o vídeo. Bom, galera, já estamos finalizando a nossa missões. Aqui, ó, falta um mob só. Provavelmente esse aqui vai dropar, vamos ver. Já finaliza. Beleza, concluímos a nossa missão. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar aqui, vamos pegar a nossa recompensa. Agora sim a gente já consegue, é, ó, tá aparecendo, apareceu o N de Niu ali, ó. Agora a gente pode fazer no Vale dos Isolados. Clica ali, ó, agora a gente pode fazer a missão do Vale dos Isolados, tá? Porém, é uma missão pedir. E o que acontece com as missões pedir? A gente tem que ir no NPC até o NPC pra gente pegar. Como ele tá num local aqui que a gente não consegue se deslocar. Eu vou mostrar pra vocês onde é que ele tá, beleza? Então a gente vai vir no mapa, tá? Vamos colocar no, a área, a área Bichon. Aqui em cima aqui, ó, Floresta Quistalina, tá? Vem aqui em cima aqui, ó, Vale dos Isolados. Beleza? Vem aqui, ó, vamos se deslocar pra lá. Vem aqui, ó, Pedreira, tá? Local de recolha aqui, ó. Ó, vamos lá, ó, vamos indo pra lá e a gente vai ter que subir numa pedrinha e dar um duplo pulo, carpado e vamos tentar falar com o NPC. A gente pula aqui nesse daqui, pula no outro aqui e quase que eu caí. Tá bem que eu não caí que eu tô gravando. Vamos no outro, eu sou horrível. Ai, aqui. Ali, ó, o NPC lá, ó, 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 o isolado lá, ó, isolado. Não tem que falar com aquela menina lá. Ela tem que voar e bater com a cabeça na parede ali, senão a gente vai passar. Então, bora! Caímos. Isso acontece, normal. Vamos fazer de novo, tá? Mas dá pra subir aqui. Eu vou dar um pause no vídeo aqui, deixa eu ver se consigo subir. Porque... Ah, deu certo aí, ó. Eu ia dar um pause no vídeo e ia continuar. Beleza, tamo aqui então. Fala com ela, missão mentira. Tá, ó, chegamos aqui, tal. Falamos com ela. Lá, lá, lá. Pegamos a missão aí. O que que temos que fazer nessa missão aqui, guys? A gente tem que só matar... Olha ali, ó, a quantidade. 500 mob. Aonde que é essa criancinha aqui, ó? Vou lá mostrar pra vocês onde que é. Só te liga, galera. Aonde nós vamos ter que matar 500 mob. Então, essa parte da missão, eu acredito que vocês vão ter com a tua guild ou com um amigo de vocês aí, com bastante gente. Vocês que são um pouco mais fracos, porque aqui é o 4F do Vale Bichon. E não se esqueça que essa parte aqui, uma parte que é danjor. Então, aqui é perigosíssimo alguém te matar, tá? Porque alguém te mata aqui, meu filho. Aí você tá lascado, beleza? Então, é isso. Fiquem aí farmando. Vou tentar pegar PTzinho com essa galerinha aqui. E vamos ver no que vai dar. Ah, galera. Eu já ia me esquecendo. Aproveitando o que a gente tá fazendo aqui, a gente vai otimizar nosso tempo pra fazer... Pegar essa missãozinha aqui, ó. Essa missãozinha aqui, ó. Ela vai em missões. Tá vendo aqui, ó? 4F do Vale Oculto Bichon. Porque a gente tá aqui. E vamos pegar essas duas missões aqui, ó. Que são as missões que a gente vai matar os mobs aqui. E já vai ganhar esses itens aqui. Que são os itens das armaduras novas que vieram. Se você também quiser vir aqui no 4F da Serpente também, ó. Tem mais missões ali, ó, tá? Recomendo vocês virem com PT. Porque esses daqui são mais fortes pra vocês matar, beleza? Então, pega 4F do Vale Oculto Bichon aqui, essas duas missões. E depois no Vale da Serpente também, essas duas missões. Beleza? Tamo aqui farmando. Tô solo. Daqui a pouco vou ver se eu arranjo uma PTzinha aqui com os doidos. E volto já. Então, galera. Tamo quase terminando nossa missão aqui. Falta 5 mobs. Vamos terminar ela aqui com vocês aqui assistindo. Pra gente ver. E já upar a Hidra nível 1. Upar pro nível 2, no caso, né? Ó, 70, 97. 98. Vou jogar esses mob, 99. Acho que agora, hein? 500. Aê, concluímos. Clicamos em concluir. Já vai nos dar o nosso sininho ali, ó. Tá vendo? Liberado aqui, ó. Tá vendo? A Septária pra nós disponibilizar, pra nós retirar todo o dia, né? Que eu comentei pra vocês. E agora eu posso seguir pro próximo nível. Olha só. A Septária. A gente vai coletar. Todo dia tem uma. Tá? E aqui, ó. A gente vai upar agora a conquista. Pra um nível 2. Ó. Tudo upadinho. Promover. E é isso, guys. Mais um aí. Mais um vídeo pra vocês. Se vocês gostou do vídeo. Deixa o seu like. Próximo vídeo. Etapa número 2. Beleza? Tamo junto. Valeu. Fui! Tchau.